Limpe seu fígado enquanto você dorme e desintoxica seu corpo. Toda a sujeira vai sair na urina. Vamos à receita. Para começar, vamos precisar de dois limões que vamos cortar em pedaços pequenos. O limão é um excelente alimento para limpar o organismo e, por isso, é um dos preferidos do fígado. É rico em antioxidantes, vitamina C, e ajuda o fígado a produzir mais enzimas, contribuindo para a boa digestão dos alimentos e para a obtenção de mais energia. O fígado, por sua vez, ajuda a remover toxinas no sangue. Agora vamos precisar de um pedaço de gengibre corte em pequenos pedaços. O gengibre é considerado como um tônico do fígado, sem contar que ainda traz diversos benefícios para a nossa saúde. Ajuda na perda de peso, combate a azia e atua como antioxidante. O gengibre auxilia na secreção da bile, que é realizada pela vesícula biliar. Dessa forma, o processo de digestão das gorduras é otimizado, o que evita a sobrecarga do fígado. Você pode consumir a raiz crua no suco ou nas refeições. Agora, acrescente os ingredientes no liquidificador. Acrescente um dente de alho e água até cobrir os ingredientes. Bata tudo muito bem. Logo após, passe o suco em uma peneira. Acrescente uma colher de sopa de mel para adoçar. Gostou da receita? Então não deixe de compartilhar o vídeo e seguir o perfil, além de curtir e comentar se você está gostando. Até o próximo vídeo! Gostou da receita?